que todo mundo está aqui comentando. Já volto para ler vocês, passando aqui a provável escalação do Atlético. Bento Nugu, perdão. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Depois, Hugo Moura e Fernandinho. Depois, Cuejo, Teranj e Canóbio. Fechando o ataque, o Pablo. Uma equipe difícil, né, o Petit? Principalmente ali, tem um meio de campo muito marcador, né? Fernandinho, Hugo Moura, Thiago Heleno também. Embate, que é uma beleza, né? Lá na frente, talvez os jogadores mais perigosos ali, o Teranj, o Canóbio, o próprio Pablo também. O Atlético não é uma equipe tão fácil de se enfrentar, ainda mais lá na Arena da Baixada. Como é que você vê essa provável escalação deles aí? Não, e o Atlético, ele aprendeu, né, cara, a jogar as Copas. O Atlético, ele se especializou em jogar essas Copas. As Copas, para eles, para eles é importantíssima. E eles, ah, irmão, eles têm um bom time. Não tem um time como o do Flamengo, mas eles têm um bom time. O nosso problema, né, Túlio, é que a gente já foi muito na Arena da Baixada com elencos horrorosos, né? A gente é flamenguista. O flamenguista é o seguinte, o flamenguista, ele torce para caramba. Então, você torce para o Walter Minhoca, mano, como se ele fosse o Ronaldinho. É mesmo quando o cara está ali, você vai torcer para o Walter Minhoca, você vai torcer para o Marcelo Araújo, você vai torcer para um monte de cara que não tinha condições de vestir a camisa do Flamengo. E todas essas derrotas que o Flamengo teve na Arena da Baixada, isso acaba, toda vez que o Flamengo vai jogar lá, a galera fica com um certo trauma. Dessa vez, não, né, Túlio? Dessa vez é muito diferente. O Flamengo chega lá com um time muito forte, né, Pouco? Cara, o Flamengo é muito forte. Você tem uma frente com a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, vai um monte de seleção para a Copa do Mundo que não tem uma frente dessa que o Flamengo tem aí. E eles sabem disso. Agora, você vai falar para mim, Pouco, Petit, é um jogo fácil? Não, não vai ser um jogo fácil, porque cada time joga com a arma que tem, irmão. Se você tem um time mais marcador, você vai armar um time mais marcador. Se você tem um time mais solto, e como é do Flamengo, você vai armar um time mais solto. Então, amanhã, pode ser até que aconteça alguma coisa diferente, mas amanhã eu vejo o Flamengo jogando como se estivesse no Maracanã, o Flamengo buscando as ações, sempre buscando atacar, marcar em cima, construir jogadas sem deixar o Atlético Paranaense jogar. O Atlético Paranaense fechadinho na sanfona e abrindo o time no contra-ataque. É isso que eu vejo. Agora, o Flamengo tem que prestar atenção que, às vezes, o time do Flamengo, esses 10, 15 minutos, tem... não vou falar apagão, não, mas o Flamengo demora um pouquinho a encaixar, tem alguns passes errados ali, entendeu? Então, o Flamengo tem que já... tem que, se Deus quiser, conseguir já entrar bem dentro do primeiro minuto, para aquietar o facho do Atlético Paranaense. Amanhã tem uma coisa de bom. O Vidal é um jogador que não erra passe. O passe do Vidal é muito bom. Então, amanhã vai ser muito importante que o Flamengo não erre passe. É o menor erro de passe possível, nem que seja aquele toquinho daqui para ali. Daqui para ali. O importante é não deixar o Atlético Paranaense tocar na bola, não deixar eles gostarem do jogo e cortar a sinergia com a torcida. Porque imagina você, Túlio, você vai... A gente já viveu isso algumas vezes. Você está lá, lotadão, né? Lotado um por cima do outro. Tu estava no Maracanã Flamengo e Santo André, Túlio? Estava. Túlio, a torcida conseguiu cantar no Maracanã? A torcida tentou apoiar, né? No final é que o bicho pegou, né? Aí cantou a... que agora é música de apoio, né? Isso aqui vai virar um inferno e o coro comeu lá, né? E o Flamengo não conseguiu jogar, porque eu não sei o que aconteceu naquele dia, que a gente tomou um vareio de bola. A gente não viu a cor da bola. Hoje o Flamengo é um time que faz isso com o adversário, entendeu? Eu citei esse Santo André aqui, que foi o jogo assim que me veio à cabeça onde eu fui para o Maracanã. Acho que foi uma das maiores frustrações minha no Maracanã, junto com aquela também do Cabanhas. O Flamengo faz isso com o adversário, Túlio. Então imagina se você jogar contra o adversário na sua casa, que todo mundo joga muito, que todo mundo toca bola, e você sabe que se você errar, você vai tomar o gol, que o time do Flamengo não perdoa. O time do Flamengo é goleador, ele não perdoa. Então, o que o Nazário estava falando aqui é o seguinte, a gente não tem bola de cristal, então a gente fala de probabilidade. Então a probabilidade que a gente vê de Flamengo até agora e o que a gente vê de Atlético-Paranense até agora e coloca aqui na balança os dois, a gente vê uma superioridade do Flamengo. Pode ser que não aconteça amanhã, espero que aconteça, mas antes de ver a superioridade do Flamengo e creio que o Flamengo amanhã sai classificado da Arena da Baixada, principalmente, vou falar aqui de novo, principalmente, Túlio, se conseguir abrir o placar, se conseguir abrir o placar, tudo muda, a substituição é outra, o nervosismo é outra, o relógio começa, o relógio vai contra você, o seu torcedor, que vai estar na Arena da Baixada lotada, o torcedor fica apreensivo. Até para apoiar é esquisito, embarga, porque você está jogando contra um time muito forte. É, e até essa questão da postura do Atlético é uma coisa que vem gerando um debate aqui, dando minha opinião rapidamente antes do Nazário comentar, eu acho que os primeiros minutos vão ser de estudos ali das equipes, de ver a postura, de sentir o clima, aquela coisa toda, das equipes se conhecendo ali, se organizando no jogo, mas eu acho que depois, não acredito num Atlético indo para cima do Flamengo, tipo, ah, vou tomar a iniciativa, acho que eles vão estar sendo bem conservadores. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que o Atlético vai fazer, vai colocar a marcação lá em cima, para tentar ganhar o Flamengo no seu erro, na saída de bola, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem sofrido em alguns jogos, o Corinthians fez isso no primeiro e no segundo jogo no Maracanã também, começou com as suas linhas de marcações altas, dificultando a saída de bola do Flamengo, porque eles sabem que a magia está nesse trabalho de bola do elenco do Flamengo, mas, Nazário, eu quero te perguntar como é que você acha que vai ser a postura amanhã do time do Filipão, se eles vão para cima do Flamengo de início, isso que o Petit colocou é muito importante, porque, lembrando, se o jogo terminar 0x0, é penalidade, uma vitória simples de cada lado, o time estará classificado, mas, conforme o tempo for passando, ainda mais olhando a qualidade do Flamengo, que não vai ficar jogando atrás, pode ser que a atmosfera do estádio fique contra o próprio Atlético, mas eu quero saber de você, como é que você vê, depois de a gente acompanhar aqui a provável escalação do Atlético, como eles devem, em nível de postura, enfrentar o Flamengo no jogo de amanhã, jogando em casa? O time do Atlético não é um time fácil de se enfrentar, e ainda mais em casa, a gente sabe disso, e o Flamengo está careca de saber disso. Não acredito que nos primeiros minutos o Atlético vá partir para dentro do Flamengo, até porque, ainda que esteja jogando em casa, ainda que a sua torcida vá colocar uma pressão, o Atlético não tem essa cavalaria para exercer essa pressão em cima do Flamengo. Acredito também que, de repente, possa tentar o máximo possível atrapalhar a saída de bola do Flamengo. Mas se eles sabem disso, se tiver dois palmos de campo para o Arrascaeta ou para o Everton Ribeiro, irmão, vai tomar na caixa, não tem jeito. E aí, eles vão estar num dilema muito grande, porque 90 minutos para jogar fechado esperando o pênalti é muita coisa, porque, em algum momento, quando você está tomando conta do jogo e você está lá e cá o jogo, aí tudo bem. Agora, quando você fica 90 minutos se defendendo e o outro jogo, o outro time, que é um time de toque de bola, fica igual o Petit falou, não está comigo, está lá na frente, volta, da esquerda para a direita, vai no fundo, não conseguiu, volta, utiliza a calma, o toque de bola, essa tranquilidade de ficar tocando, não que o jogo amanhã será tranquilo, de maneira nenhuma. A gente espera um jogo quente, a gente espera um jogo pegado, e a gente espera, pelo menos eu espero, um jogo muito povoado no meio campo. Eles vão tentar o máximo possível aproximar as suas linhas para não dar espaço, nem para a Rascaeta e nem para Everton Ribeiro, porque sabe-se que eles dois têm essa função de criar, e se tiver dois palmos de espaço e o cara conseguir pensar um milésimo de segundo, vai dar problema. Então, eu acredito que a postura do Atlético vai ser assim, bem respeitosa, tentando atrapalhar a saída de bola do Flamengo, não dando muito espaço, para tentar um contra-ataque com uma bola. E se eles meterem um gol, aí vão ficar os onze dentro do gol. Isso aí é certo, eles vão colocar o ônibus ali na frente do gol, e o Filipão está arriscado a botar o segundo goleiro também para atuar ali embaixo dos três paus, mas o Flamengo precisa entender que os 15 primeiros minutos são sempre aquele nervoso, até a galera entrar no jogo, até a coisa se acostumar, mas com o tempo passando, a pressão, repito, fica para eles. E o Flamengo, o que eu estou sentindo no Flamengo, não é que o jogo está ganho, coisa e tal, não é isso, mas o Flamengo está indo com muita tranquilidade, o Flamengo está indo e está indo bem. E a vantagem, embora ninguém tenha, é o Flamengo fazendo um gol, cara, esse um gol, em função de tudo, dependendo até de em que minuto que ele saia, esse um gol pode se transformar em três com muita facilidade. Então, o Flamengo tem tudo para fazer uma grande partida, não espero um Atlético ousado, até porque essa não é uma característica nem do Filipão e nem do Atlético, né? E os números, inclusive, do Atlético falam isso. Estava olhando aqui os números deles na temporada. Então, por exemplo, na Copa do Brasil foram quatro vitórias e um empate em cinco jogos. É um resultado até, né, bem positivo, né? São, tá invicto, né? Treze gols marcados e quatro sofridos. Mas, assim, quando você pega esses números, tomaram poucos gols, mas muito em função dessa postura de não ser um time que vai para dentro para tentar resolver logo e tal, principalmente contra o Flamengo. Então, a gente vai ter um jogo muito difícil, mas eu acho que se o Flamengo tiver a cabeça no lugar, a gente vai resolver rapidamente isso. Pegando só um... Um rápido, rapidinho, Ture. Pegando só um gancho no que o Nazário falou, que ele citou o Everton Ribeiro e citou a Rascaeta também, eu tenho certeza que amanhã uma outra preocupação do Atlético Paranaense são os avanços do Rodinei, tá? Eles vão colocar um cara ali para inibir os avanços do Rodinei, porque o jogo ele vai estar muito concentrado pelo meio e o Rodinei amanhã vai ser extremamente importante para o Flamengo conseguir quebrar pelo menos uma ou duas linhas deles. por 20 minutos. Quint blockage. Obrigado.